Marcos Matos e Você Aqui tem conteúdo, utilidade e formação É no canal do Marcos Matos, meu irmão Se você não viu, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Matos e Você Pensa no canal que traz tudo pra você É o canal Marcos Matos e Você Tem interatividade, corre e vem se inscrever No canal Marcos Matos e Você Pensa no canal que traz tudo pra você É o canal Marcos Matos e Você Tem interatividade, corre e vem se inscrever E pensa no canal que traz tudo pra você É no canal Marcos Marcos e você Tem interatividade, corre e vem se inscrever No canal Marcos Marcos e você E pensa no canal que traz tudo pra você É no canal Marcos Marcos e você Tem interatividade, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Marcos e você Aqui tem conteúdo, utilidade, informação No canal Marcos Marcos, meu irmão Se você não viu, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Marcos e você E pensa no canal que traz tudo pra você O canal Marcos Marcos e você Tem interatividade, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Marcos e você E pensa no canal que traz tudo pra você É o canal Marcos Matos e você, tem interatividade, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Matos e você, repense no canal, traz tudo pra você É o canal Marcos Matos e você, tem interatividade, corre e vem se inscrever É no canal Marcos Matos e você